Olá pessoal, vamos voltar fazendo alguns exercícios com relação à gestão de processo. A gente já teve a aula sobre esse assunto, eu já trabalhei ali acho que uns três exercícios com vocês desse conteúdo e eu trouxe hoje mais alguns exercícios para a gente dar uma recordada nesse toco. Lembrando que quando eu falo de processo eu estou trabalhando uma transformação de recursos que entram na empresa e serão transformados em resultados. Então eu tenho ali recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e que serão transformados em produtos ou serviços. No conceito de processo a gente tem sempre que lembrar que isso vai gerar valor para a empresa, valor para a organização. E um processo é sempre um somatório, então a gente tem ali vários processos desse daqui que serão unidos aos posteriores, como se fossem elos, para que haja um desencadeamento até o final de todas as etapas. Então aquilo que é saída aqui hoje vai ser entrada na próxima etapa. Então se eu estou ali produzindo, por exemplo, fazendo um bolo. A etapa de misturar a farinha com o pó royal, com a maisena e o chocolate, misturou secos. Então misturou secos, é um processo. Aí aquela parte misturada virou a entrada, o recurso para a próxima etapa, que agora é misturar as partes líquidas. Ovo, o leite e depois disso. Só depois disso, essa parte toda misturada vira a entrada, é a saída dessa etapa e vira a entrada da próxima, que é colocar o bolo no forno. Tá? Então são etapas, o que é sair daqui, vira a entrada de cá e assim vai. Lembrando que um processo, ele tem aí os seus desdobramentos, então o meu macro processo é o processo mais abrangente, né? Falando da função organizacional completa, a visão estratégica da empresa. O meu processo é o processo, o meu processo é o conjunto de atividades, então eu vou pegar os meus insumos e transformar eles em resultados, gerando valor a partir do meu processo. O meu subprocesso é uma subdivisão do meu processo, né? Já em objetivos mais específicos. As minhas atividades são conjuntos de tarefas que eu desempenho, é um departamento, é uma pessoa que faz e as minhas tarefas são etapas de uma atividade que tem aí um trabalho manual ou intelectual, ok? Então vamos fazer alguns exercícios. Eu trouxe alguns exercícios da banca do SESF, porque a gente tem muito pouca coisa do IBFC que fale sobre processo. Então eu trouxe também aí algumas questões da banca do SESF, para a gente conceituar um pouco essas questões, tá? Então no que concerne a noções de gestão de processo, julgue o item subsequente. Independentemente das técnicas ou dos métodos utilizados, o mapeamento de processos deve ser elaborado em conjunto com a média e alta gerência organizacional. Pois somente esses níveis hierárquicos possuem visão sistêmica suficiente para informar sobre cada atividade e tarefa desenvolvido em um processo. Bem, gente, isso tá errado, porque se eu tô falando de atividade e tarefa, eu já tô falando de departamentos, né? Já tô falando de pessoas que vão desempenhar. Então não é a área estratégica e a intermediária, com a alta e média gerência, que vão desenvolver isso. Todos precisam participar. Então a área operacional também deve estar envolvida nesse processo, ok? O modelo genérico de um processo qualquer, mas que seja controlado, pode ser descrito por entradas planejadas, transformações controladas e resultados previstos. Certinho, é isso daí. Isso tá errado. Quando, olha só, quando a gente tá falando diagrama de Ishikawa, a gente tá falando de um diagrama que vai gerenciar e controlar a qualidade do processo, né? Que vai ser evidenciada aí uma série de causas possíveis pra um defeito, pra um gargalo. Então, a gente vai ter a possibilidade de analisar essas causas pra uma possível solução. Então, nesse caso, a gente tá pensando que o Ishikawa, ele vai me ajudar no desenvolvimento do meu fluxograma, uma vez que o meu fluxograma mostra uma sequência lógica do meu processo, né? E o gráfico de Ishikawa me mostra os possíveis, as possíveis problemas, que são as causas desse problema, pra que esse fluxograma seja corretamente montado, tá? O espaço de melhoria de um processo corresponde à diferença entre a situação atual e a situação desejada. Correto! A gente falou isso lá na aula, se você não lembra mais desse conceito, volta lá, dá uma recordada sobre a diferença entre o que a gente chama de situação atual, ou as, is, e a situação desejada, to be, ok? Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O que que é uma sequência ou conjunto de atividades organizadas que transformam os insumos de um sistema em resultados? Isso se chama processo. Guarda, você já tá vendo que as bancas costumam pedir exatamente os termos muito parecidos. Conjunto de atividades que estão organizadas e vão transformar insumos ou recursos em resultados, ok? E, por fim, a gente tem aí uma outra pergunta que vai falar sobre o que que é um conjunto ou sequência de atividades interligadas com começo, meio e fim. Isso também é um processo. Então, gente, essas perguntas podem aí te ajudar a você relembrar um pouquinho do conteúdo. Eu te recomendo que você busque outras perguntas, de repente, de outras bancas, para que você possa aprofundar um pouco mais. A gente tem pouca coisa relacionada à IBFC, na área de processos, mas existem aí outras bancas que podem te ajudar a resolver questões e te auxiliar no desenvolvimento dessa melhora do seu conhecimento, ok? A gente vai dar uma paradinha aqui e volta para a nossa aula de recursos materiais.